E aí, pessoal? Conseguiram alguma coisa chegar aí no resultado? Não? Chegaram até onde, pessoal? Pelo menos até a segunda forma ou não? Até a segunda, mais ou menos? Vamos lá, então? Bom, vamos tentar aqui fazer esse cara, né? E depois a gente vê lá com a correção se vai bater o de vocês aí ou não. Pelo menos até a parte onde vocês chegaram. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Interpretar esse cara aqui, ó. Se a gente não interpretar esse formulário, já era. A gente não começa o exercício. Tá? Então, a parte de interpretação é bem importante. Então, vamos lá. Controle de peças. Uma empresa B possui um sistema de peças pouco evoluído e está fazendo um novo sistema para informatizá-lo. Que deve, para que agilize o processo de contagem de estoque de produtos. Para cada dia é necessário uma folha de controle ou, caso o movimento seja mais intenso, se preenche mais de uma folha para o mesmo dia. No caso de saída de peças também é necessário saber qual setor, né? O mesmo será utilizado. Baseado na ficha de atendimento abaixo, define as tabelas de formas normais. Bom, então o que a gente tem aqui, ó. É uma tabela, então, de estoque, né? Número de controle, data, funcionário e repositor. Depois eu tenho aqui meus itens. Aqui está de 0 a 4. Poderia ser mais. Código da peça, descrição da peça. Quantidade. O tipo de movimentação, se ela é entrada ou saída. E depois o setor. O setor que está indo a peça, né? Almoxarifado, mecânica, certo? E aí depois aqui tem o funcionário responsável que seria o gerente, né? Que estaria aí concordando com essa parte do quê? De sair da peça, no caso lá do estoque da empresa, para ir para determinados setores aí. Tudo bem? Então, isso na verdade é o que a gente vai precisar fazer o quê? As formas normais. Para a gente colocar em forma normal, a gente precisa saber do quê? O que é as formas normais? As regras das formas normais. Primeira, segunda e terceira forma normal. Uma forma normal só pode ser aplicada depois da outra. Correto? Então, não adianta eu querer chegar e já partir para a terceira direto. Provavelmente vai dar errado. Então, a primeira coisa, saber a regra das formas normais. Primeira, a regra da primeira forma normal, vocês lembram? Esse cara a gente comentou. Podem decorar. É isso daí que na verdade vai nortear vocês a fazerem qualquer exercício de forma normal. Vocês lembram qual é a primeira regra? Separar tudo aquilo que se repete. Separar tudo aquilo que se repete. Então, se eu tenho multivalorados, ele vai fazer o quê? Virar a tabela. Correto? Se é multivalorado. Se não é, permanece na mesma tabela. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente já tem algo. Vamos lá. Itens de repetição. Transforma em manual da tabela. Esse é o parte do quê? Da primeira forma normal. Estou chamando minha tabela de pedido aqui. Número do pedido, data, departamento, origem. Número de pedido. Opa, esse aqui é número de controle, né? É correção errada. Espera aí. É que aqui tem funcionário solicitante. É outro cara. Será que esse cara não fiz? Vamos ver aqui. Esse não é. Só que esse exercício 1 é desse cara aqui, ó. Da parte 3. Esse cara eu não fiz, eu acho. Enfim, eu não fiz. Mas eu vou fazer agora, então, tá? Vamos lá. Novo. Um desse cara aqui, ó. Primeira forma normal. Deixa eu já tentar colocar numa fonte que vocês enxerguem, né? Dez oito aqui, ó. Dez oito aqui, ó. Itens de repetição. Será colocada em uma nova tabela. Beleza? Então, vamos lá, ó. Baseado no formulário. Controle. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ou estoque, tá? Vai se chamar a minha tabela. O que que eu tenho aqui no meu estoque? Número do controle, data, funcionário, repositor. Número do controle, data, funcionário, repositor. Tá, até aqui. Vocês concordam que o número de controle é um cara pra ser a minha chave primária? Sim. Ele nunca é pra se repetir, correto? Beleza. Eu tenho agora aqui. Itens, código de peças, descrição, quantidade, tipo de movimentação e setor. Esses caras aqui, eles são o quê? Eles têm um único valor pra cada número de controle? Não. São o quê? Multivalorados. Tem vários valores ao mesmo tempo, não é isso? Pra cada número de controle. Se eu tenho esse caso, o que que acontece na primeira forma normal? Vira tabela. Vou chamar esses caras aqui, então, do quê? De estoque itens. Bom, o número de controle já era chave, né? Então, esse cara aqui vai permanecer. Mas eu tenho item, código da peça. Por enquanto, não. Item, código da peça. Descrição da peça. Quantidade. Tipo de movimentação. E mais o setor. A descrição do setor, na verdade, né? Só isso de multivalorado? Sim, né? Funcionário responsável, né? Ele é multivalorado? Não. Ele continuaria aqui, então. Tá, ó. Funk, resp. Nessa tabela. Tenho mais alguma coisa que seja mais de um valor? Descrição do setor. Já. Descrição do setor. Correto? Legal, pessoal. Então, a primeira forma aí, ó. Basicamente, o que é de item de repetição, saiu para outra tabela. Se eu tenho, essa minha regra, ela foi aplicada, tranquilo, resolvendo a primeira forma normal. Agora, somente o número do controle aqui é o suficiente para ser a chave primária do estoque itens? Oi? Código da peça. Código da peça? Sim. Tá. Aqui, ó. O código da peça, se eu tiver a peça 123, e se eu tiver a outra código da peça 123, o que vai acontecer? Vai zoar. Vai zoar. Vocês concordam? O item aqui, ó, ele está enumerado. 01, 02, 03, 04. Aparentemente, é um cara que não se repete. Eu vou tentar fazer o que, então? Colocar o controle mais o número do item, como se fosse o que? Parte da minha chave primária, sendo ela uma chave primária composta. Correto? Agora, somente o número de controle mais o item são suficientes? Para serem a minha chave primária? Sim, né? Com isso daí, eu poderia ter N itens aí para um número de controle. Correto? Beleza. Vocês entenderam por que o código da peça não poderia ser aqui, pessoal? Porque eu não conseguiria repetir ele, o código da peça aqui, para o mesmo número de controle. Mudou o número de controle, beleza. Eu conseguiria repetir, mas no mesmo, não. Como aqui eu posso ter o mesmo código de peça para outro setor, cara, eu teria que pegar e utilizar esse cara aí. Então, é por isso que eu não estou utilizando o código de peça. Todos concordam aí? Sim? Fechou. Isso daqui, então, é a minha primeira forma normal. Correto? Segunda forma normal. O que a segunda forma normal fala? Análise das minhas chaves compostas, correto? Se eu tenho um item não-chave dependente, parcialmente, ou não dependente da minha chave primária composta, vira tabela. Se ela depende totalmente, fica na tabela. Correto? Sim? Esse estoque aqui, ele tem chave primária composta? Minha tabela estoque? Não? Então, eu nem analiso agora. Ctrl-C aqui, ó. Ctrl-V aqui. Análise de chaves primárias compostas. Atributos não-chaves dependentes, parcialmente, ou não dependentes da chave primária composta. Atributos não-chaves dependentes, parcialmente, ou não dependentes da chave primária composta, vira tabela. Se não, fica na tabela. Beleza? Essa, basicamente, é a nossa segunda regra da... A regra da segunda forma normal. Esse cara aqui não tinha chave primária composta, então, não tenho nem o que analisar. Copio. Agora, aqui, ó. Meus itens peças. Número de controle de item. Basicamente, aqui eu tenho que copiar mesmo. Não tem muito o que fazer. Correto? Agora, o código da peça aqui, nesse caso, para o meu formulário, analisando o meu formulário aqui, num todo, né, ó. Eu dependo, para eu cadastrar ele, o item mais o controle? Sim, né? Se eu não tenho o item mais o controle, eu não tenho como colocar um código de peça aqui que vai ser tirado no meu estoque, não é isso? Então, ó. O código da peça vai ficar aqui. Ele é totalmente dependente, então fica, ó. Beleza. Eu tenho descrição da peça. Ela depende de quem? Código da peça, né? Basicamente, esse cara aqui, ó. Eu não tenho dependência nem parcial. Nem total e nem parcial. Eu tenho independência dela. Esse cara aqui, ele pode ser colocado em duas formas. Se eu colocar agora aqui, eu tiro ele da terceira forma normal. Não está errado, mas eu não gosto disso daí. Por quê? Porque o interessante é, depois, na terceira forma normal, analisar. Analisar os itens não-chave com outros itens não-chave. Vocês entenderam aí? Esse cara aqui, ó, na verdade, ficaria melhor assim. Atributos não-chave parcialmente. E vamos tirar esses dependentes aqui, ó. Da chave primária composta, vira tabela. Se não, fica na tabela. Eu acho que é a regra mais clara pra gente fazer a segunda forma normal. Esse cara aqui, então, ó, ele é dependente de um outro item não-chave, né? Mas não é dependente parcialmente da minha chave. Por enquanto, vou deixar ela aqui, ó. Agora, quantidade. É dependente do número do controle do item? Vendo no formulário aqui, ó. Eu consigo cadastrar a minha quantidade. Se eu não tiver um controle, se eu não saber qual é o item da peça, ela é dependente, correto? Então, é dependente total? Vai ficar. Vai ficar aqui, ó. Mesma tabela. Tipo do movimento. Tipo do movimento, ou ele é uma entrada ou uma saída. Vai depender também, né? Se eu não sei quem é o meu item ou o meu controle, eu não sei qual é o quê? O meu tipo de movimento. Vai ficar desse cara aqui, ó. E descrição do setor? A descrição do setor é pra onde vai o quê? A peça, não é? Legal. Mas sempre a peça parafuso só vai pra um único setor? Não. Dependendo do número de controle que ele vai passando, ele pode ir pra outros setores dos parafusos também. Vocês não concordam que ele é dependente também? Beleza. A gente vai deixar o setor também, ó. Bom, mas não mudou nada, né? Ficou a mesma coisa, né? A gente só pegou, analisou, mas ficou na mesma. Tudo bem, pessoal. Não tem problema. Isso pode acontecer. Agora, depois que a gente analisou os itens de chave primária composta, a gente vai pra terceira forma normal. O que a terceira forma normal fala? Remoção de itens redundantes e atributos não-chave dependentes de outros atributos não-chave. Atributos não-chave dependentes de outros atributos não-chave viram tabela. Beleza? Aí, agora aqui, a gente vai ter um pouquinho de trabalho. Vamos lá, então, ó. Já fiz a primeira, tô na segunda e vamos pra terceira. Analisando esse cara aqui, ó. A data, certo? Depende do número de controle, depende da chave. Funcionário repositor e funcionário responsável dependem de quem aqui. O funcionário repositor e o funcionário responsável são esses caras aqui, ó. Aqui, pelo tamanho do campo, dá a impressão que é o nome do cara aqui na ficha, não é? Beleza. Ele dependeria de quem, basicamente, aqui? A solicitação, tudo bem. Ele vai ser dependente daqui, mas o nome do funcionário em si, certo? Do funcionário repositor e o nome do funcionário responsável, que é pelo tamanho do campo, é nome, é uma descrição disso daqui. Ele dependeria de quem essa descrição? De um código de funcionário. A gente não viu no exercício passado que, indiretamente, esse cara aqui, ó, tá dependendo de uma chave que não existe aqui. Correto? Mas a gente pode criar esse cara. Então, ó, a gente pode colocar esse cara aqui, ó, como funcionário. Vamos criar essa tabela, na verdade, né, ó. Vamos copiar ela e a gente vai fazer as alterações. E vamos criar uma tabela funcionário. A minha tabela funcionário vai ter o código do funcionário e o nome do funcionário. Correto? O código do funcionário, vocês concordam que é chave, não é isso? Não se repete. Aqui, ó, eu vou colocar o código do funcionário repositor. Pra quê? Pra que esse cara aqui tenha ligação com esse, ó. E depois, um código de funcionário responsável. Pra que esse mesmo cara tenha o quê? Tenha uma ligação com esse cara aqui, ó. Só. Ele não vai fazer parte da minha chave primária. Por quê? Porque simplesmente é uma ligação de uma tabela pra outra. É uma chave estrangeira. Vou colocar uma observação aqui, ó, falando. Funcionário. Ponto. Codfunk. Ele tá o quê? Relacionado com estoque. Esse cara aqui, ó. Codfunk repositor. Vou colocar numa letra menor, só pra falar que a observação a 12 dá. E mais um funcionário. Oi? Então, mesma coisa. Ponto. Codfunk. Ele vai estar relacionado com estoque. Codfunk.resc. Código de funcionário responsável. Tudo bem? Esse cara aqui, então, ó. Eu tenho o quê? Chave estrangeira. Correto? Legal. Então, aqui a gente fez, ó. Número de controle, data, funcionário repositor, funcionário responsável. Agora, o meu estoque itens. Até aqui o número de item aqui, não tem muito jeito. A gente já tinha visto que o código da peça é dependente dos dois. Correto? Então, esse cara aqui é uma cópia fiel. Agora, a descrição da peça depende de quem? Do código da peça, não é isso? É um item não-chave dependente de um item não-chave, não é isso? Ele faz o quê, então? Vira a tabela. Peça. Contém do código da peça. E a descrição da peça. Código da peça sendo o quê? Chave primária, ó. E o código da peça aqui se mantém. Pra quê? Pra que eu tenha uma ligação aqui, ó. Tá? Aqui, pessoal, eu fiz ao contrário. Na verdade, a observação é daqui, ó. Estoque, ponto, código do funcionário repositor, ele está ligado a funcionário, ponto, código funcionário. É dessa forma. E estoque, ponto, código do funcionário responsável, está relacionado, está ligado a funcionário, ponto, código do funcionário. Tá? Então, é essa a observação aqui, na verdade, não a outra. Qual que é a diferença? Esse cara aqui é chave primária, ó. E esse cara aqui são os estrangeiros. Então, quem é a chave primária estrangeira é que vai buscar a nossa chave primária, tá? É sempre da estrangeira que busca a primária. E não ao contrário. Então, essa observação aqui a gente tira. Oi? Você não consegue montar. O banco de dados mesmo, ele já não vai deixar você fazer isso daí, cara. Tá? Sempre a chave estrangeira busca a chave primária. Correto? Beleza. Então, a gente parou ali no código da peça, né? Ó, a descrição da peça, a gente vai montar o quê? Uma outra tabela com a descrição da peça. Se eu já tenho a descrição da peça aqui e mantive o meu código de peça no meu estoque itens, eu não preciso agora repetir ela. Temos agora o que mais? Quantidade. Quantidade é dependente de quem? Dos dois, né? Então, vai ficar a quantidade aqui, ó, na mesma tabela do estoque itens. Agora aqui, tipo de movimento. Tipo de movimento existe o quê, pessoal? Ele é uma descrição, entrada ou saída? Ali pelo formulário, ó. Ele tá com uma descrição. Mas se eu colocasse, por exemplo, só a letra E, de entrada ou S, saída, funcionaria? Funcionaria também, tá? Se vocês considerarem uma sigla só, E ou S, deixaria aqui mesmo. Se vocês estão pensando em colocar realmente a descrição, beleza. Separem tabela diferente. Atenção, quando a gente tem movimentação de estoque, não são só esses dois tipos de movimento que a gente tem, tá? Tem movimento de ajuste também. Por quê? Porque o estoque, pra bater, tem que ajustar. O ajuste, ele pode ser pra mais ou pra menos dentro do seu estoque. Correto? Mas nesse caso aqui, eu só tenho os dois, ó. Eu vou colocar aqui, ó, uma tabela chamada tipo de movimentação. Tipo move. Meu código do movimento. E mais... O quê? O tipo do movimento, ó. Sendo o código do movimento a minha chave primária. Se eu tenho o meu código de movimento aqui, ó, eu vou ter que manter um código de movimento aqui. Porém, sem que ele seja chave primária, né? Fazendo parte da chave primária. Ele só é uma chave estrangeira. Sendo chave estrangeira, observação. Estoque itens. Ponto. Código do movimento. Está relacionado a tipo de movimento, ponto, código do movimento. Correto? E aqui, observação, então, pra essa tabela. Beleza. Aqui agora, ó. Setor. Setor aqui, tá parecendo que é uma descrição, não é isso? Se ela é uma descrição, com o que que ela depende? Um cadastro de setor, um código de setor. Correto? Se ele depende, aqui nesse caso, indiretamente, porque ela não existe mais, a gente pode criar. Então, a gente vai fazer o que? Criar um cadastro de setor, com o código do setor e a descrição do setor. Tendo o que? O código do setor como chave primária. E, agora aqui, ó, no meu is tem estoques, o código do setor como sendo a minha chave estrangeira. É chave estrangeira? Eu tenho referência. Estoque.itens. Opa. Ponto, código do setor. Está relacionado com setor, ponto, código do setor. Aqui, ó. Beleza, ó. Então, observação. Tenho mais algum dado aqui? Não. Terceira forma normal, então, ficou o que, ó. Estoque. É uma tabela. Número de controle, data, código do funcionário repositor, código do funcionário responsável. Tem o funcionário, código do funcionário e nome do funcionário. Tem o meu estoque e itens. Número de controle e item. Código da peça, quantidade, código do movimento e código do setor. São bastantes códigos aqui. Temos a peça. Código da peça e descrição da peça. Tipo do movimento. E de entrada ou S de saída, o código e a descrição deles. E o setor. Código do setor e descrição do setor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis tabelas. Deu mais ou menos isso para vocês? Na teto, que será a forma normal? Então, assim, fechou, então, pessoal. É esse tipo de exercício, então, que vocês têm que saber fazer. Por quê? Porque a partir de agora, a partir desse cara aqui, ó, é que a gente vai pegar e vai desenhar lá no banco de dados mesmo. Vai ser lá no AXE e a gente vai montar esse cara. Não vai ser nessa aula, mas vai ser a próxima semana. Próxima semana já é prova ou não? Não. Ainda tem mais uma, né? Beleza. Então, na próxima aula, provavelmente, a gente já mexe com AXE aí. Se não der para fazer hoje ainda, tá? Se der tempo, a gente vai fazer hoje. Então, já vou guardar até essas tabelas aqui para a gente pegar e fazer. Tudo bem aí, pessoal? Mais uma vez. É importantíssimo que vocês façam os exercícios. Se vocês não fizerem, vocês não chegam a essa parte aqui, ó. Lógico. Apesar de parecer que está sendo fácil aqui, vocês já precisam de ter todos aqueles conceitos lá que vocês já estudaram. Então, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. O que é o quê? Atributo. O que é a entidade, o que é relacionamento, o que é chave primária, o que é chave estrangeira. Ó, está tudo sendo utilizado aqui agora. Tá? E no banco de dados, obviamente, vai ser o quê? Vai ser transformar esse cara agora para código. Para tecnologia. Que é a parte mais simples de todas. Não é nada difícil. Tudo bem aí? Então, vou salvar esse cara e depois eu já deixo lá disponível para vocês. Ok? Tchau. 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 Tchau.